Eu tinha 18 pra 19 anos de idade e sempre tive o sonho de fazer faculdade, ter minha dependência financeira, ter minha vida, ter minhas coisas. E na minha cidade as oportunidades eram muito pequenas, eram muito poucas. Então eu tinha muita vontade de mudar de estado pra poder realizar todos os meus sonhos. Só que a nossa casa, dentro da nossa família, minha mãe sempre foi um pouco rígida, a gente cresceu dentro da igreja, então eu era muito certinha, muito inocente. Minha mãe tinha medo de deixar isso acontecer. Até que um dia minha irmã conheceu um cara por internet, começou a conversar com ele e virar amiga dele. E ele falou que ele tinha um hotel em São Paulo e que estava procurando uma moça pra trabalhar no hotel e dormir lá no hotel, né? Porque precisava de alguém pra dormir no serviço. E eu vi uma oportunidade maravilhosa, porque não é em qualquer lugar que eu ia conseguir trabalhar e dormir, né? Sem ter que arcar com o custo da minha moradia. Então eu comecei a pedir a minha mãe pra deixar eu ir pra São Paulo e minha mãe não queria deixar de jeito nenhum. Eu comecei, mãe, pelo amor de Deus, eu te imploro, deixa eu ir, mãe, é uma oportunidade única, mãe. Qual lugar que eu vou encontrar, que eu vou trabalhar, que eu vou dormir no trabalho, eu vou juntar meu dinheirinho, vou ter minha vida e tal. E minha mãe, com muito custo, deixou eu ir. E lá foi eu. Quando eu cheguei lá no hotel, eu achei um pouco estranho, porque de manhã funcionava como hotel e à noite funcionava como motel. Eu, como era muito inocente, eu demorei um pouco pra me adaptar, mas bem rápido eu me adaptei ao sistema de lá e deu tudo certo. Lugar bem bacana. E o chefe, dono do hotel, super gente fina, me tratando super bem, super respeitoso comigo, foi tudo muito legal, ele super simpático. Eu comecei a trabalhar. E quando eu tinha mais ou menos uns 15 dias que eu tava nesse hotel, ele virou pra mim e falou que estava completamente apaixonado por mim. Porque ele disse que nunca tinha conhecido alguém como eu, que era nova, bonita, que não gostava de farra, de festa, ainda por cima era virgem, né? Só que eu, eu tava apaixonada por um rapazinho, que ele era do interior da Bahia, da minha região, mas ele tinha ido pra São Paulo. E esse era um dos motivos que eu também queria ir pra São Paulo, eu também queria reencontrar esse amor e ficar com ele, namorar com ele, entendeu? E eu falei pra ele que não, que eu gostava de outra pessoa, tal. Ele tentou me beijar, mas eu me esquivei. E aí ele disse que beleza, não tentou forçar mais nada, né? E me respeitou a partir dali. Só que como a gente já tava bem próximo, bem amigos, ele me convidava sempre pra sair, pra jantar, pra comer, levava lanche, levava as coisinhas pra mim. Sério, eu me tratava super bem. E ele me convidou pra ir pra um show sertanejo. E eu falei assim, tá, então vamos, né? E por mais que ele me tratasse super bem, eu não conseguia gostar dele. Aí a gente foi pra esse show sertanejo, a gente bebeu, curtiu, se divertiu. E quando a gente voltou pro hotel, eu dei um beijo nele e nós dormimos juntos. Mas não rolou nada entre nós, só dormimos juntos. E depois daí, a gente ficou uns dois dias ficando, até que nós assumimos um namoro, um relacionamento sério. Só que eu ainda não gostava dele, eu não amava ele. Eu gostava do que ele me proporcionava, entendeu? Aí um dia, uma amiga minha do interior veio pra minha cidade, pra São Paulo, pra gente poder sair e tal. E aí eu falei, ó, dorme aqui no hotel com a gente. E aí saiu, né? A gente saiu e quando a gente voltou, a gente continuou bebendo na cozinha do hotel. E ficou lá na cozinha eu, minha amiga, o meu namorado e o funcionário amigo dele. Todo mundo ficou bebendo na cozinha, eu já tava muito cansada e decidi ir dormir. Quando eu fui deitar, ela chegou no quarto e ela tava muito bêbada. Ela falou assim, amiga, seu boy propôs ficar nós três, fazer tipo uma homenagem. Eu fiquei muito furiosa, eu fui lá na cozinha e ele disse que ela tava muito bêbada, que ela tava falando coisa com coisa. Colocou ela pra dormir e no outro dia ela foi embora, né? E eu falei pra ele, você vai me explicar detalhadamente o que aconteceu ontem, por que ela falou o que ela falou. E aí ele pegou e falou assim, que ela tava chapada, que ela tava dando em cima dele, que ela falou que queria ter a minha vida, ter o meu trabalho, ter o meu relacionamento, que ela queria ser eu. E que tipo, que pena que ele não tem relação sexual comigo, que ela podia proporcionar isso pra ele. Porque de fato a gente não teve relação até então, entendeu? E aí é que o nosso relacionamento daí foi por água abaixo. Porque o funcionário dele confirmou toda a história. Claro, né? O amigo dele confirmou tudo, falou que realmente aconteceu do que aconteceu. Só que aí ele passou a mentir pra mim, ele começou a ir pra festa, ia falar que tava em um lugar e tava em outro, sabe? E o pior de tudo é que às vezes quando a gente discutia, ele sempre saía, sabe? Mentia, me deixava sozinho no hotel. E foi quando eu comecei a perceber que eu tava gostando dele. Porque se eu sentir ciúmes, é porque eu tava gostando. Então depois de tudo isso que aconteceu, eu comecei a falar assim, Não, eu vou começar a valorizar esse relacionamento. Porque realmente ele proporciona coisas bobas, eu tô começando a gostar dele e tal. Só que aí parece que foi tarde, né? Porque toda vez que a gente brigava, que ele saía, que ele mentia, ele acabava usando essa desculpa de que tipo, Ai, mas o que eu não tenho em casa eu procuro na rua. Que no caso era sexo, sabe? E isso me deixava completamente magoada. Até que um dia, eu vi ele saindo de dentro do quarto com uma garota. Na cama que a gente dormia juntos. E isso começou a me fazer muito mal. Muito, mas muito mal mesmo. Porque eu não merecia aquilo, entendeu? Não é porque eu não ficava com ele que eu merecia ser tratada daquele jeito. Mas eu já estava dependendo financeiramente e emocionalmente dele. Então eram duas coisas que faziam eu estar ali, presa. Entendeu? Mas depois que eu vi a garota saindo do quarto dele, o que eu fiz? Você lembra do rapazinho da minha região que foi morar em São Paulo? Eu comecei a mandar mensagem pra ele. Nós começamos a conversar e marcamos isso aí. A gente saiu, fomos em vários barzinhos e foi muito legal. Ele é um cara muito legal e ele quis ter alguma coisa comigo. Só que quando eu estava lá com ele, eu estava pensando em quem? No meu chefe. Foi quando eu percebi que eu estava amando o meu chefe. Que eu estava gostando do meu chefe. Falei, ai cara, que merda, né? Que eu me meti. Nossa, que merda. Enfim, depois do meu chefe namorado, né? Ou ex-namorado, porque a gente nem sabia mais o que a gente tinha. Virar toda aquela bagunça. Ele sempre pedia pra voltar. E o que eu acabava fazendo? Eu cedia as vontades dele. Porque eu estava gostando dele. Porque eu estava precisando dele. Porque ele me tratava muito bem. Mesmo ele fazendo o que ele estava fazendo comigo, ele me tratava muito bem. E quando a gente voltou. Mas como eu já estava muito magoada com toda aquela situação. E eu era um menino muito sonhador. Que sempre quis ter as minhas coisas. Eu comecei a juntar o meu dinheirinho e abrir uma loja virtual. E a loja virtual estava dando muito certo. Eu estava conseguindo vender muito bem. E estava começando a tirar uma renda. Quase com o que eu estava ganhando ali no hotel. Então, eu vi uma ótima oportunidade de sair daquela situação. Foi quando eu falei pra ele que eu precisava voltar pra minha cidade. Minha mãe estava precisando de mim. E que eu queria abrir a minha lojinha perto da minha família. Que eu estava saudade da minha família e dos meus amigos. Ele entendeu. E nós começamos a ter um relacionamento à distância. E aí eu voltei pra Bahia, né? E aí quando eu voltei pra Bahia. A gente continuou ali no relacionamento. E por mais que eu gostasse dele. Eu não tinha mais aquela confiança. Aquela credibilidade. Ele me fez sofrer. Não era aquilo que eu queria pra minha vida. Então, tem mais ou menos uma semana que eu separei dele. Sabe? Eu sinto saudade. Sinto vontade de estar com ele. Mas ao mesmo tempo eu estou feliz de ter conseguido sair dessa relação. Ter saído daquela situação de depender dele. Sabe? De estar ali do lado. E ele ter que pagar o meu salário. Ele ter que dar o meu dinheiro. Ele fazer as coisas por mim. E eu morar no meu trabalho também, né? E acabei que hoje eu estou muito melhor do jeito que eu estou. Eu me sinto muito mais empoderada de ter o meu dinheiro. De não depender financeiramente dele. De ter voltado pra minha casa e não estar morando mais ali. E por mais que eu gostasse dele. Hoje eu gosto muito mais do que eu sou e do que eu tenho. Do que quando eu estava com ele. E fica de exemplo pra maioria das mulheres. Primeiro que se envolve com o chefe. E segundo que acabam tendo essa dependência financeira, né? Se você tem oportunidade de pouquinho a pouquinho começar a trabalhar, seja com coisinha pequena, seja vendendo bijuteria, vendendo roupa, seja vendendo o que for. Busca sua independência financeira. Porque o homem, ele valoriza muito mais a mulher quando ela é dona da própria vida, dona do próprio dinheiro. Não mora sobre o teto dele. Entendeu? Hoje, graças a Deus, eu estou muito melhor comigo mesma. E eu deixo essa história de exemplo pra maioria das mulheres. Oi, Maquettes! Hoje eu trouxe essa história exatamente porque ela fala sobre dependência. Infelizmente, a maioria dos homens, não são todos, mas a maioria dos homens, eles sentem que eles têm poder sobre a vida da mulher quando ela depende financeiramente dele. Entendeu? Porque cada passo que ela vai dar, é ele que proporciona o dinheiro. Então, ele acredita que ele manda no futuro, na carreira, em tudo daquela mulher. E quando o homem acaba fazendo isso, ele perde um pouco do interesse que ele tem. Porque ele sabe que aquela mulher precisa dele e ele começa a acreditar, ele começa a acreditar mesmo, que aquela mulher não é nada sem ele. E quando a mulher está muito entrega ao homem, ele começa a se interessar pelo que é difícil, pelo que é diferente, pela outra pessoa. Entendeu? Aquela pessoa que deixa ele insegura. Não que você tenha que causar insegurança no seu parceiro. Mas, ao mesmo tempo, você ter a sua vida, o seu dinheiro, o seu trabalho e mostrar pra ele que se ele não te valorizar, ele vai te perder. Porque você não precisa dele, ele acaba, sim, te valorizando. Então, fica de exemplo dessa história, tá bom? Me conte aí se você também já dependeu financeiramente do marido, do namorado, do parceiro, se já passou por alguma situação parecida. Me mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.